E sobre o futuro do Homem-Aranha? Não acredito no melhor. Você acredita no melhor? Não pode falar. Partindo do press post, de que você não pode falar nada, o que você, Willi, pessoa física, esperaria, gostaria de ver? Você é velho, né? É tipo no chat de PC, não precisa dessa informação. Supostamente... Eu vou dar a minha opinião. Começou a sair que o novo filme do Homem-Aranha estaria em conflito ali entre Marvel e Sony, porque um queria que fosse multiversal, alguma parada que envolvesse multiverso mesmo, que era Sony no caso, porque lucrou muito, e a Marvel falou, não, vamos tentar uma coisa mais cá no chão, fazer uma parada urbana, que é o que a galera gostaria de ver, porque agora o Peter perdeu tudo, fez o próprio Elevado com a mão, então assim, é a construção que chegou do personagem que todo mundo queria ver. Demolizou agora. ver o Homem-Aranha se ferrando que é o que a galera gosta de ver, apesar de tudo e tal. Mas é, e aí chegou, e existem alguns razamentos de que realmente a Sony venceu nesse caso, vai ser alguma coisa multiversal, não se sabe ainda o que. Mas, então, sem você dar opinião, eu falando que se fosse algo, saindo do multiverso, fosse algo mais urbano, quem que você gostaria de ver ali naquilo? Como um vilão, ou algum outro herói participando do filme? Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Espero por ele. Espero rua, urbanismo. Espero um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Mas eu acho que... eles podem retomar a ideia do multiverso também. Mas eu não sei se aqui seria uma boa ideia, assim, tipo, de deixar ele menos protagonista ou mentorado, sabe? É que, de repente, foi explorado também, né? Por exemplo, no e-homem, é um filme multiversal, mas que tem a história urbana ali. Exatamente. Exatamente. Claro, os fans viram, né? Se transformou num estádio, né? O cinema outra vez ali, né? Seria legal se, tipo, num pós-crack, vocês aparecessem, tipo, eles se... sei lá, um beco aí colidem os três outra vez, assim, tipo... Ah, você torce então pra que todo mundo volte de novo? Torço? Porque não... Ah, é isso, né? Vocês também não torcem ou não? Pô, com certeza. Só que vem a conheça. Ela tava quase confirmada. Primeira versão. Porque a gente é apegado a isso também, né? Esse registro e tudo mais. A mesma imagem em volta, a mesma dublagem, aí tipo... Caraca, aquela dublagem lá de 2002, tipo... Eu sou muito apegado a isso também. E aí, cara, nossa senhora, é... Mas eu, mas eu, mas eu torço por isso. Mas sem, sem coleira. E sem aparecer ninguém reconhecendo ele. Tipo, ele, tá, vai nascer sozinho. O que que eu faço? Porque não é essa a proposta? Todo mundo esquecer? Mas aí depois falaram assim, William, nem todo mundo esqueceu. Eu não tinha me ligado nisso. Porque o Thor tá fora também, né? Sim. E tipo, no mundo, aqui, na Terra, tem gente fora. Acho que a Capitã Marvel também tá fora. Eu falei, meu Deus. É. Algum chega a perguntar... Garou a outra, né? Cadê, 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 garou a outra, né? Aham.